Com a resposta católica de hoje, gostaríamos de responder a pergunta de como devemos fazer o sinal da cruz. A pergunta veio de um internauta que gostaria de sanar uma dúvida, ele viu os orientais fazerem o sinal da cruz de uma outra forma, ele ouviu falar que é rico o significado de fazer o sinal da cruz com os três dedos, como é que nós devemos fazer o sinal da cruz? Bom, primeira coisa, vamos para a legislação. Atualmente a legislação para o ocidente com relação ao sinal da cruz está contida no cerimonial dos bispos. Se vocês forem abrir o cerimonial dos bispos na nota de número 81, que está no número 108, vocês irão ler que ali consta uma citação do antigo ritual romano para a celebração da santa missa. E diz assim, Ao benzer-se, volta para si a palma da mão direita com todos os dedos juntos e estendidos, faz o sinal da cruz, da fronte ao peito, do ombro esquerdo ao direito. E aí vem o sinal quando ele abençoa o povo, quando abençoa os outros ou bens e outras coisas, volta o dedo mínimo para aquilo que abençoa e ao abençoar estende a mão direita mantendo os dedos juntos e unidos. Bom, essa é a legislação atual. O problema é que não foi sempre assim, ou seja, nós devemos seguir a legislação principalmente para a matéria litúrgica. No entanto, existem outras práticas devocionais por influência de outros ritos. Bom, vamos então olhar um pouco a história do sinal da cruz, de onde nasceu o sinal da cruz. Existe uma grande probabilidade de que o sinal da cruz seja de origem apostólica, ou seja, que os apóstolos já tenham iniciado a fazer o sinal da cruz. Nós temos, por exemplo, São Basílio de Cesareia, que no seu tratado sobre o Espírito Santo diz no número 66, que existem várias tradições que nós recebemos dos apóstolos e não estão escritas nas sagradas escrituras. Ele diz, entre as verdades conservadas e anunciadas na igreja, umas nós as recebemos por escrito e outras nos foram transmitidas nos mistérios pela tradição apostólica. E aí, mais abaixo, ele diz assim, antes, por exemplo, para relembrar o que vem primeiro e é mais comum, quem ensinou por escrito a assinalar com o sinal da cruz aqueles que esperam em nosso Senhor Jesus Cristo? Ou seja, o sinal da cruz ali já é colocado por São Basílio Magno no século IV como sendo uma realidade da época apostólica. Nós poderíamos nos perguntar se existe alguma evidência documental de que a coisa seja tão antiga assim. Bom, o primeiro sinal claro que nós temos da prática devocional do sinal da cruz está em Tertuliano, que no seu De Corona Militis, no número 3, 4, diz assim, em cada caminhada e movimento, em cada entrada e saída, no vestir, no calçar, no banho, no estar à mesa, no acender as luzes, no deitar, no sentar, no lidar com qualquer ocupação, marcamos a testa com o sinal da cruz. Vejam, Tertuliano está colocando aqui uma tradição, já está dizendo que isto é assim, nós estamos no ano de 211, mais ou menos. Então, nós estamos diante de uma tradição que para Tertuliano já era óbvia, isso no final do século II, início do século III. Então, existe uma grande probabilidade que, de fato, o sinal da cruz seja mais antigo do que isto. No entanto, esse sinal da cruz, como ele é atestado por Tertuliano, provavelmente, provavelmente, é somente aquele pequeno sinal da cruz, ou seja, traçar o sinal da cruz na testa. Por quê? Porque isso tem um fundamento bíblico antigo que está no livro de Ezequiel. Se nós formos ver o profeta Ezequiel no capítulo IX, nós veremos que existe uma visão onde Ezequiel ouve Deus dizer a um anjo, passa no meio da cidade, no meio de Jerusalém e marca com um Tau, ou seja, com o sinal da cruz, um T, na testa dos homens que gemem e suspiram por tantas abominações que nela se praticam. Ezequiel 9, 4. Então, é algo que estava arraigado já na profecia do Antigo Testamento e não demorou para a Igreja reconhecer, neste tal de Ezequiel, capítulo IX, o sinal da cruz de Cristo. Por isso, houve esta prática desde o início. Por isso, o sinal da cruz nasceu como o sinal da cruz pequeno. São Galdêncio de Brécia diz, por exemplo, São Galdêncio que foi ordenado bispo por Santo Ambrósio de Milão e morreu mais ou menos no ano 410, que as pessoas faziam o sinal da cruz do jeito que nós fazemos na missa, ou seja, na testa, na boca e no coração. É um texto dele no seu De Evangelii leccione primus, o sermão número 8, onde ele diz assim, esteja a palavra de Deus e o sinal da cruz no coração, na boca e na fronte. Interessante que ele coloca na ordem inversa daquela que nós utilizamos no nosso rito latino antes de ouvirmos o Evangelho. Mas essa ligação que está lá desde o século IV, portanto, entre a palavra de Deus e o sinal da cruz. Esteja a palavra de Deus e o sinal da cruz no coração, na boca e na fronte. E assim, este pequeno sinal da cruz foi se estendendo ao longo do mundo cristão até que surgiram as controvérsias cristológicas. Pois bem, quando houve a controvérsia do monofisismo, ou seja, se dizia que Jesus era uma só natureza, algumas pessoas, para atestar a fé de que em Jesus existem duas naturezas, começaram a fazer o sinal da cruz com dois dedos. Esses dois dedos, porém, para que se fizessem notar, tiveram que ampliar o sinal da cruz. Então, começaram a fazer o sinal da cruz de forma mais ampla, para que se notassem os dois dedos. Com o passar do tempo, veio a tradição de expressar tanto o mistério da trindade, como o mistério das duas naturezas de Cristo. E assim, se uniram os três dedos da trindade e dois dedos recolhidos, significando as duas naturezas de Cristo. É claro que esse significado é muito rico. E isso se estendeu ao longo de toda a Idade Média, inclusive no Ocidente. Nós temos, por exemplo, um documento do Papa Inocêncio III, no De Sacro Altares Mistério, no livro 2, capítulo 45, vocês vão encontrar a tradução que eu fiz no nosso site, o Papa Inocêncio diz assim, o sinal da cruz deve então ser feito com três dedos, pois ele assinala sob a invocação da trindade, a respeito da qual, disse o profeta, quem pendurou com três dedos a massa da terra? É uma tradução equivocada da Vulgata, Isaías, capítulo 40, versículo 12. É assim que se desce do alto para baixo e da direita, vejam, é o contrário do que nós fazemos, da direita se passa à esquerda, pois Cristo desceu do céu à terra e dos judeus, o povo da direita de Deus, o Benjamim, passou para os gentios, à esquerda. E aí o Papa Inocêncio explica a razão pela qual hoje nós latimos fazemos o contrário, ao invés da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Ele diz assim, alguns sacerdotes, porém, fazem o sinal da cruz, da esquerda para a direita, pois devemos passar da miséria esquerda, ou seja, da condenação, como Cristo, da miséria para a glória, como Cristo passou da morte para a vida e do inferno para o paraíso. E por que os padres começaram a fazer isso ao contrário? Para que eles assinalem a si mesmos e os outros em uma só direção. Então, o padre abençoava assim, já que o povo abençoava na direção contrária, ele começou a seguir a direção do povo, frente a frente. O próprio Papa explica, se olhares com atenção, também sobre os outros, fazemos o sinal da cruz, da direita para a esquerda, já que não os assinalamos, dando-lhes as costas, mas apresentando-nos de frente. Então, é só uma questão de perspectiva. Isso é uma explicação para dizer a respeito dessa discordância da esquerda para a direita, a direita para a esquerda. O fato é que já está bem legislado. Hoje, no ocidente, na legislação litúrgica, nós fazemos o sinal da cruz com a mão estendida e não com três dedos. Essa é a tradição litúrgica, é essa legislação litúrgica. Claro que devocionalmente e privadamente, você pode fazer de uma outra forma. No entanto, é bom que na liturgia haja uniformidade. Bom, se existe tanto simbolismo em se falar dos três dedos e dos dois dedos recolhidos, que explicação dar para os cinco dedos abertos? Bom, se estamos nos assinalando com o sinal da cruz, são as cinco chagas de Cristo. E assim, nós assinalamos o nosso corpo com as cinco chagas de Cristo, lembrando que saímos da esquerda para a direita, ou seja, daquilo que é a condenação para a nossa salvação. Por quê? Porque exatamente aqui nós temos esta realidade de que Cristo, com a sua cruz, nos tira toda a condenação. assim, continuemos a usar esse sacramental. O sinal da cruz é um sacramental, seja na sua forma reduzida, seja na sua forma mais ampla. Convém também ressaltar uma tradição dos países da Ibéria, ou seja, os países luso-hispânicos, que assinalam o pequeno sinal da cruz, antes do grande sinal da cruz, pedindo a Deus que nos livre do inimigo com aquela famosa e já conhecida oração pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Fazer o sinal da cruz com devoção não é um ato supersticioso, mas é uma verdadeira entrega de nossa vida à cruz salvadora de Cristo. e do Espírito Santo